Tchau, Liana Nutelão, tribunal do crime. Esse parece que ele volta a agir em Fortaleza. Duas mulheres foram chicoteadas depois de assaltarem uma loja. Oh, será que... É o desse de custódia dos caras, né? Do vagabundo. Olha, se mamãe der um tapinha, conselho de tutelar baixa na hora, né? Não baixa na hora. Tchau, Liana, eu chamo daqui a pouco. Não está me ouvindo. Já, já recuperamos o sinal. O Tchau, Liana, vai falar ao vivo de Fortaleza. Enquanto isso, agora sim, Tchau, Liana, o link. Tribunal do crime em Fortaleza, direto. Boa noite, Tchau, Liana. Obrigado, Tchau, Liana. É igual a pesquisa do data foi um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, o que é um ano de diferença, não é? 2021, né? Beleza. Senhoras e senhores, imaginem agora, imaginem comigo, você do Brasil, imaginem comigo, se essa imagem fosse flagrada por um vizinho e a mãe dessas duas moças estivesse com uma sandália, aquela que não solta as tiras, não tem cheiro, não deforma e criou muita gente. Deu sabedoria e inteligência a muita gente. Imaginem se fosse agora um vizinho filmando uma mãe com aquela famosa sandália japonesa na palminha, na palminha da mão, como é que seria o final dessa história? Tortura. Tortura. Mãe quase mata duas filhas porque elas cometeram um pequeno delito análogo ao quase crime que não era crime, e elas são duas pessoas do bem. A mãe seria uma preparação. É assim ou não é? Mas como é o tribunal do crime, não, lesão corporal, entre eles, as meninas não prestaram queixa, você acha que as meninas vão prestar queixa? Ela não é doida não, ela é doida, mas não é doida, 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 ela é doida, mas doida, 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 doida. Normal, 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 assim, normal, normal, é normal, eu estou falando normal, não é normal. E quem é o vizinho que filma aí? Eu duvido, tu acha que o vizinho filma? Eu vou, estou filmando, eu vou botar no estragão, vai, agora se fosse a polícia aí vai, é melhor filmar, né? Ouçam, mais uma vez, a imagem está embaçada propositalmente, está desfocada de lógica, de propósito, mas dá para ouvir as meninas pedindo mais. Vamos lá. Ô menina vagabunda, tu está me vendo agora, menina vagabunda? Que adora um vagabundo, porque quem anda com vagabunda é vagabundo também. Está vendo aí, ô menina vagabunda? Seu final qual é? Sorte, Sousa, se deixarem você viva, porque a tara desses caras é arrancar a unha, raspar o cabelo e depois matar. Mas ô vagabunda aí, que tem o nome do macho tatuado nas costas, na testa, tu sabe que não vai, o teu final é, já está programado, né? O teu futuro não é duvidoso, ele é certeiro, é morte, não tem para onde correr. Ô vagabunda, tu que não ouve mãe, não ouve pai, vagabunda, preguiçosa, ô, dê um estapa na macaca essa semana, saiu no carro do macho, no teto solar, aê, saiu, é tão bom para arrumar emprego, isso garante o futuro na universidade. Parabéns a você, a morte está a caminho, viu? Não tem outro futuro. Parabéns a você, a morte está a caminho, viu? Obrigado.